quem está ali, vamos ver a reação de Tinetto beijo aí galera, depois de fazer um treino pesado, já chegando aqui em casa, vamos conversar com ele Tinetto, e aí Tinetto, manda um salve aí para a galera que segue o canal do Lobo Marombeiro Diga alguma coisa aí, eu posso dizer que vá com Deus né, o senhor está bem? Eu estou tão bem E as cascudas, encontrou algum unicórnio? Cascuda que eu conheço, e o unicórnio é um bicho, eu não conheço cascuda, eu conheço mulher E aí, é pacarana alguma já ou não? Quero que elas apareçam aqui né, mas nada ainda? Estou aqui, só na minha, só lembro para as estrelas, mas não tem estrela, o céu hoje está limpo Meu pai, foi o que eu fiz para merecer esse sofrimento Tinetto está na sofrência? Oito mulheres que eu já tive, hoje estão no sofrimento, eu já tive oito mulheres, já vivi com elas, com oito mulheres Tem um deitado que diz, tem um deitado que diz assim Já vivi, já morei com elas, ei tenta, 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 ei não dá certo, vai para a casa da porra Tem um deitado que diz assim, se você não consegue, lembre que você já tem, que você tem bons anos para trás Não, 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 para trás quem tem é o jegue lá Deixa o alô aí para... Eu estou aqui para frente, para dar para quem quer Para trás tem o jegue, a jegue lá Deixa o alô aí para as cascudas aí Aí, deixa o alô para as cascudas aí Está difícil, eu acho que o Tinetto está procurando a unicórnio Unicórnio não, eu não estou procurando bicho Eu estou procurando mulher Mulheres solteiras Agora procurar unicórnio, unicórnio é um bicho Tinetto é um, Tinetto olha É aquele bicho lá, olha, você sabe onde é? Sei Ei, olha, é um cara estabilizado, ele é um beta Não, ei, vai com essa conversa bosta para lá Conversa de macho, olha aí, fala comigo Conversa de viado, vai para a porra Não, vai para lá, vai para lá Tá bom, eu vou embora, o Netto pegou a, pegou a, não vou insistir mais não Mas, é porque Tinetto, olha Tinetto ele é um beta Vai para a casa da porra, beta é tudo Pegou a, pegou a, quando ele pega a, não aperrou muito mais não Porque ele é bruto, bruto Tenho quase certeza que Tiringa perde Agora eu vou para o meu pós-treino, tomar um banho E ali em Belém de São Francisco, que sempre continua lindo Manda um alô aí para a galera de Belém de São Francisco, que estão sempre curtindo aí O canal do Lobo Marumbeira E aí galera, já aqui com o meu pós-treino, o tempo é curto Vou ali em Belém de São Francisco E aí, Netto Vá com Deus Essa estrada aí, aqui a 4 está tendo uns pé-treino aí na sua estrada Uns assaltos Pois é, rapaz, eu trabalho no departamento de segurança Eu sei E eu conheço esse negócio E aí Tinetto, não apareceu nem uma... Apareceu aqui, passou aqui Falou Um sorrisinho, falou comigo, uma bichinha muito bonitinha É, tá certo E é daqui a tua rua, da tua rua Olha Ivaninho, conhece Ivaninho? Beleza E aí, o que é que tu acha Tinetto? Como o Beta e... Olha, olha, essa porra de Beta vai pra casa do caralho Olha, olha, vai pra casa do caralho E aí, o que é que tu acha Tinetto? Como o Beta e... Olha, olha, olha Essa porra de Beta vai pra casa do caralho Essa porra de Beta vai pra casa do caralho Essa porra de Beta vai pra casa do caralho Olha, olha, vai pra casa do caralho Essa porra de Beta vai pra casa do caralho Eu não sabia que o Neto ia pegar com esse nome Beta mesmo, pior que ele nem sabe o que é um Beta. Eita, deixa o Neto em paz. Bom dia!